Bom, filha, que bom que você já está bem, agora você já pode voltar para a escola dessa semana, vai sair tudo bem, mas à tarde eu venho te buscar, ok? Tá bom, pai, obrigada, eu já estou me sentindo muito melhor, vou me divertir, ver os meus amigos, o Dave, eu estou bem ansiosa. Ai, ali está ele. Oi, Dave, tudo bem? Oi, Ana, tudo bem, que bom que você voltou, fico muito feliz que você já está melhor. Você gostaria de hoje sentar-se comigo na classe, já que você está há muito tempo sem vir? Assim eu vou te passando as coisas novas. Ai, sim, ótima ideia, assim se a professora deixar vou gostar muito, claro, vai ser ótimo. Ah, parece que ontem teve uma lição, mas como você estava doente, eu acho que ela nem vai pedir para você, né? Eu acabei fazendo a minha, então a gente conversa com ela. Depois você pode pegar o meu caderno também e estudar um pouco mais se você quiser. Ainda bem que você saiu do hospital. E aí, galerinha? Uhul! Ué, Dave, quem é essa aí no meu lugar? É a Hannah, ela voltou do hospital, agora ela pode ficar de novo vindo na aula. Pô, cara, no meu lugar. Eu gosto de sentar aí, você sabe? E outra, a gente não fazia uma dupla? Cara, fica quieto, deixa ela sentar aqui, entendeu? Entendeu? Eu tô meio de paquera com ela, deixa ela aqui. Ah, entendi. Ah, eu não queria sentar do lado dessa garota, ela é muito chata. Ai, fazer o quê? Bom, bom dia, alunos, tudo bem? Ah, Hannah, muito bem-vinda de volta às aulas. Ah, você está sentando agora do lado do Dave? Tudo bem, mas eu não quero que vocês conversem muito, hein? É pra fazer as lições. Ah, pode deixar, professora. Eu vou pegar o caderno dele e vou dar uma estudada também sobre o que eu perdi essa semana. Ok, nada de TV. É bom você estudar porque as provas já são semana que vem. E você, Dave, fez a lição? Ah, sim, eu fiz sim. Tudo bem. Bom, como a gente já fez tudo e ela está um pouquinho doente, vamos fazer uma pausazinha, ok? Ah, é... Que bom que você está de volta, né? Agora a gente pode ficar brincando. É, eu não quero nunca mais ter dor de barriga. Bom, eu vou ali ao toalete e já volto, tá? Tudo bem, eu espero você aqui. Ah, então, Marie. Daí eu assisti e se conheci. É muito legal. Ah, o que que o Dave está fazendo com essa menina? Dave? Com licença. O que você está fazendo conversando com essa garota? Oh? É, quem é essa daí? Ah, oi, eu sou a Marie. Eu também sou da sua classe. É, mas é só eu ir ao banheiro que você já está conversando com outra garota? Vamos conversar aqui. É, eu já venho, Marie. Oh, o que que aconteceu, Ana? Ana. Você não disse que era meu amigo e tudo mais? Agora eu não posso nem ir ao banheiro que você já está conversando com outra garota? Tá, mas a gente está na escola, tem outros amigos. Oi, gente. Dá licencinha que a gente está conversando aqui, só nós dois. Depois eu chamo você. Ah, nossa, eu não estou entendendo nada. O que está acontecendo com a Ana? Meu Deus. Eu tenho que conversar com outras crianças também. Olha, eu não entendo o que está acontecendo com você. Você foi lá no hospital me visitar, me deu um beijo. Eu achei que a gente estava tipo namorando, entendeu? A gente não deu um beijo. E agora você conversa com todo mundo? Meu Deus, o que aconteceu com a Ana? Eu não estou entendendo mais nada. E vocês? Estão entendendo alguma coisa? Hum?